As tiktokers acusadas de racismo por presentearem crianças negras com bananas e macacos de pelúcia em seus vídeos foram prestar depoimento em uma delegacia do Rio de Janeiro. O perfil de Carolyn Cunha e Nancy Gonçalves, que são mãe e filha, tinham mais de 17 milhões de seguidores no tiktok quando os vídeos ofensivos foram postados. Hoje elas estão com pouco mais de 13 milhões. O Ministério Público recebeu mais de 700 denúncias contra as influenciadoras. Veja alguns trechos do vídeo. O que é que tem é um trinquedo? Tchau. Tá. E aí? No ano passado, elas também gravaram um vídeo humilhando o motorista de aplicativo, alegando que seu carro tinha um cheiro desagradável devido ao seu cabelo. Mas depois das críticas, ambas gravaram um vídeo com o motorista, afirmando que tudo havia sido uma trollagem, que o profissional recebeu uma quantia para participar e que elas estavam apenas atuando como atrizes. Olha só. Estamos aqui para fazer um esclarecimento... de uma confusão que está acontecendo aí por causa de um vídeo, porém com uma imagem totalmente distorcida. Sim. A gente estava fazendo o quê? na casa do youtuber nesse fim de semana e os dois jantaram juntos no dia dos namorados. Juliane postou uma foto durante o jantar e Felipe comentou, visão privilegiada. Em seguida, ela postou, eu que tenho sorte. Juliane é estudante de direito, tem 21 anos e também torce para o Botafogo, time de coração de Felipe Neto. Os dois nunca postaram nenhuma foto juntos, mas vem interagindo com comentários românticos nas fotos um do outro desde o ano passado. Isso é tudo pessoal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima!